Por mais que seja lindo viver fazendo o que a gente ama, eu não posso permitir que você embarque na fábula do viver fazendo o que ama. Você pode sim mergulhar na realidade desse sonho, contraditório, né? Com todas as dores e delícias desse caminho. Mas por favor, por favor não embarque na fantasia dele, achando que do lado de lá do arco-íris tem um pote de ouro te esperando sem nenhum obstáculo ou desafio para atravessar. Sim, pode existir até um pote de ouro do lado de lá, mas ele está cercado por duendes sacaninhas com charadas e pegadinhas na ponta da língua, doidos para testar se você tem o que é necessário para encontrar a sua recompensa. E quando você consegue passar pelos enigmas, eles vão te contar que na real a gente não encontra o pote de ouro, a gente cria. A verdade é que é super possível, mas não é fácil. Aqueles que dizem o contrário estão vendendo só a parte boa dessa equação e você bem sabe que toda escolha tem suas consequências. A mudança é possível, mas requer muito trabalho, esforço, dedicação, consistência, criatividade e milhões de outros predicados que nascem aí mesmo, dentro de você. E requer muitas trocas que talvez pouca gente tenha lhe dito até então. Porque sim, muito se fala do quão lindo é poder trabalhar em casa sem pegar trânsito e sem bater cartão, mas muito pouco de como é difícil ser disciplinado quando a TV, a cama, o edredom e a geladeira estão ali mesmo a ter espaços de você. Todo mundo comenta o quão incrível é poder se dedicar àquilo que você ama com paixão, mas pouca gente te conta de como é preciso fazer outras coisas que a gente nem gosta tanto assim se quiser empreender esse caminho. Ou ainda, como é maravilhoso, poder ganhar dinheiro com os seus talentos, mas muito pouco sobre como o processo de vender alguma coisa pode ser difícil, especialmente para criativos, e requer que você desobstrua um monte de bloqueios que tem sobre esse assunto. A virada é possível, mas é doída como qualquer processo de transformação. Viver fazendo o que a gente ama significa que você vai ter que descobrir, lá dentro do olho do furacão, sobre um monte de coisas que pouca gente te contou sobre o assunto. Não é fábula, tá mais é para comédia dramática ou drama cômico, sei lá. Porque a liberdade que você vai criar requer ainda mais disciplina para de fato fazer algo acontecer. As milhões de possibilidades que se abrem à sua frente requerem que você seja capaz de dizer um monte de nãos. Ser responsável pelo próprio trabalho requer que você invente as próprias oportunidades. E no caminho contrário da maioria, requer autonomia e autoestima para bater o pé e dizer eu sei onde eu quero chegar. Não ter que trabalhar de 9 às 18 significa que várias vezes você vai ter que trabalhar até bem mais do que isso. Ser o seu próprio chefe significa que você vai ter muitos momentos de escolhas solitárias. Mas antes que você desista, acredite, é também lindo e recompensador e gratificante e apaixonante saber que você fez uma escolha, deu tudo o que podia, ergueu algo do zero com as próprias mãos e suor colorido. De fato, há altos e baixos como uma boa de uma montanha russa. Você vai se deprimir, achar que é o dono do mundo, se deprimir de novo, se reencontrar, amar o seu trabalho, duvidar dele, encontrar gente incrível no mundo, se apaixonar. Você vai pensar em desistir, vai recuperar suas energias, reencontrar sua força várias, várias, várias e repetidas vezes. A verdade, meu caro, minha cara, é que empreender é mesmo um processo bipolar, uma estrada cheia de curvas. Só que amar o nosso trabalho é a pílula que a gente toma para não ficar mareado e desistir da viagem.